Atenção, moradores da Zona Leste de São Paulo enfrentaram a polícia depois que uma menina de seis anos foi baleada durante uma perseguição da PM. Balas de borracha, gás lacrimogêneo foram usados para conter os manifestantes. Veja a reportagem comigo. Justiça! Justiça! Depois que a garota foi baleada, moradores da comunidade protestaram. Eles montaram barricadas de fogo e atiraram paus, pedras e garrafas contra os policiais, que revidaram com bombas de efeito moral e balas de borracha. Cinco ônibus foram depredados. Um caminhão dos Correios ficou atravessado na Avenida do Estado. Essa foto mostra os suspeitos tentando saquear a carga. A tropa de choque foi chamada para dispersar os manifestantes. Durante a manifestação, um PM ficou ferido. Três suspeitos de participar dos protestos foram presos e levados para a delegacia. Ana Vitória mora na comunidade Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo. Por volta das seis da tarde, ela brincava com outras crianças na rua e foi baleada durante uma perseguição entre dois policiais de moto e dois suspeitos que teriam fugido de uma abordagem. O tiro atingiu as costas da menina, na altura do ombro esquerdo. Ana Vitória, de seis anos, passou por uma minicirurgia. Os médicos conseguiram limpar parte do ferimento. Mas durante o procedimento, houve uma hemorragia e eles pararam. A bala não será retirada. A dona Maria Helena é a avó da Ana Vitória e foi a primeira a socorrer depois que a menina foi baleada. Ela estava ali próxima e estava me contando a respeito do desespero que foi, dona Maria Helena. Foi uma gritaria, ela chorava muito. Como é que foi? Ela gritava, vó, está doendo, está doendo. Eu falei, onde, fio, onde? Ela aqui, vó, no meu braço, no meu braço. Os dois PMs não quiseram gravar a entrevista. Na delegacia, eles disseram que não atiraram durante a perseguição e que um dos disparos dados pelo suspeito ricocheteou e atingiu a Ana Vitória. Mas a família tem outra versão. Segundo ela, o tiro foi partido da polícia, porque não tinha nenhum bandido próximo. Os PMs disseram que pegaram a menina para socorrê-la e moradores tentaram agredi-los jogando objetos. Eles então teriam entregado a Ana Vitória, a avó. A família também não concorda. Não fizeram nada, 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 nada. Quem me ajudou foi a comunidade. As armas dos PMs foram apreendidas e os dois fizeram exames residuográficos que irão apontar se eles atiraram. Não interessa de onde veio, se foi de bandido ou se foi de polícia. A família não é família de traficante, não é família de bandido, é família de trabalhador.